Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 28 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia. Na véspera do Dia Mundial do Trabalho, o governo anuncia aumento do salário mínimo. E projeto para o político de valorização salarial permanente, Marcia Fernandes. Ela prevê aumento do salário de acordo com a inflação, mais o percentual de variação do PIB, o produto interno bruto de dois anos anteriores. E ministro do Trabalho e Emprego confirma aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. E também na voz do Brasil de hoje. Um encontro com indígenas. Presidente Lula demarca seis terras para os povos originários. E reafirma compromisso com os direitos dos indígenas. Se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados. Vai pegar na estrada nesse feriado? Polícia Rodoviária Federal já começou a fiscalização com a Operação Dia do Trabalhador. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje a demarcação de seis terras indígenas. Processo que não era realizado há cinco anos. A retomada das ações para os indígenas marcou o encerramento do acampamento Terra Livre, que reuniu lideranças de vários povos em Brasília. Com o objetivo de promover e garantir a proteção, recuperação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais nos territórios indígenas, também foi recriado o Conselho Nacional de Política Indigenista e criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O presidente anunciou ainda a liberação de 12 milhões e 300 mil reais para aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos para as casas de farinha para produção em comunidades Yanomami. Durante o encerramento do acampamento Terra Livre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a homologação de seis terras indígenas. São elas Arara do Rio Amônia, no Acre, Tremembé da Barra do Mundau, no estado do Ceará, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Avá Canoeiro, em Goiás, Cariri e Xocó, no estado de Alagoas, e Uneiuxi, no Amazonas. Essas são as primeiras homologações de terras indígenas desde 2018. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou que é uma vitória não apenas para quem vive nessas áreas, mas para a sociedade como um todo. Proteger os territórios é garantir a vida dos povos indígenas, é assegurar a diversidade cultural, é proteger os recursos naturais dos nossos biomas, é enfrentar as emergências climáticas. Hoje, no Brasil, somos 305 povos diferentes. Temos identificadas 274 línguas indígenas. Essa diversidade cultural é uma enorme riqueza para o nosso país. O presidente Lula lembrou que o objetivo é demarcar o maior número possível de terras indígenas durante o mandato. A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados. Por meio de decretos, o presidente Lula recriou ainda o Conselho Nacional de Política Indigenista e instituiu um comitê para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas. O objetivo é garantir a proteção, recuperação, conservação e o uso dessas terras no país. Juliana Querechu Guarani, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, falou sobre a importância de ações para os povos originários. Somos povos, somos línguas, somos culturas, somos todas e todas elas ancestrais que aqui viveu e viverá. Somos povos indígenas, somos povos originários. Lula anunciou ainda a liberação de 12 milhões de reais para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O dinheiro deve ser investido na aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos para recuperar a capacidade produtiva nas terras Yanomami. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. A partir de segunda-feira, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, o salário mínimo vai ser de R$ 1.320. Além disso, vai ser enviado ao Congresso um projeto de lei sobre uma política de valorização permanente do salário mínimo. O salário mínimo vai passar dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. A decisão foi anunciada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes de centrais sindicais, na noite desta quinta-feira. O valor deverá entrar em vigor até o dia 1º de maio. A definição será publicada em medida provisória. Além disso, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para uma política de valorização permanente do mínimo. O ministro explicou que a política instituída em 2007 foi interrompida na gestão anterior. Ela prevê aumento do salário de acordo com a inflação, considerando o índice nacional de preço ao consumidor, mais o percentual de variação do PIB, o produto interno bruto de dois anos anteriores. O PIB é a soma das riquezas do país. Luiz Marinho destacou a importância da lei. Passado um grande debate. Se aumentar o salário mínimo de forma permanente, se impactaria na inflação, se impactaria no trabalho informal, se geraria desemprego. Tudo isso se dizia no passado em relação ao salário mínimo. Nós implantamos, fizemos um grande debate e isso confirmou que eram falsas percepções. E, portanto, a política derrubou por terra esses mitos. Nós que tivemos um processo de crescimento da renda, cresceu o emprego formal, não impactou na inflação, não impactou sequer na receita da Previdência. O professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, Cássio Garcia, explicou que uma política de valorização do mínimo dá previsibilidade ao orçamento do trabalhador e também do empregador. É importante que o governo determine como que vai ser essa política de valorização do salário mínimo, até mesmo para poder que a população que é contemplada pelo salário mínimo saiba o que de fato vai acontecer com a vida dele daqui a algum tempo. Porque com a mudança no último governo da questão da política de valorização do salário mínimo, a gente ficou meio que num limbo aí dentro, onde a gente não sabia o que iria acontecer e como que se daria isso no futuro próximo. E reestabelecendo essa questão da política de valorização do salário mínimo, assegura ao trabalhador o perspectivo do que vai acontecer com ele daqui a algum tempo. Com isso, não só o empregado que vai receber esse valor consegue organizar a sua vida, como também para o empresariado como um todo, ele consegue programar e fazer o seu orçamento do que ele vai pagar e do que vai aumentar no salário dessa pessoa para o próximo ano. O ganho real no salário mínimo deve favorecer também os aposentados, as pessoas que recebem seguro-desemprego e os beneficiários de programas como o benefício de prestação continuada, que recebem um pagamento segundo o valor do salário mínimo. Reportagem, Márcia Fernandes. E hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinha, anunciou a isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas para quem ganha até R$ 2.640,00 a partir de maio. O ministro afirmou que o governo tem como compromisso aumentar essa faixa de isenção ao longo dos anos. O compromisso do presidente Lula de, ao longo do mandato, isentar na tabela de Imposto de Renda salário de até R$ 5.000,00. Como o primeiro degrau desse compromisso, os salários de até R$ 2.640,00, a partir de 1º de maio, não terá retenção na folha de pagamento do Imposto de Renda. Então, outro anúncio importante também para a valorização dos baixos salários do país. Ou seja, isso ajudará muito no poder aquisitivo da classe trabalhadora, especialmente dos baixos salários. E servidores públicos federais vão ter reajuste de 9% no salário a partir do mês que vem. Depois de aprovado no Congresso Nacional, o projeto de lei foi sancionado hoje pelo presidente Lula. A medida impacta 1,2 milhão de trabalhadores. E, de acordo com o governo, vai garantir mais qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. O reajuste de 9% no salário de servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas começa a valer em 1º de maio e será pago na folha de junho. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas, com um impacto direto na economia de cerca de R$ 11 bilhões ao longo do ano. A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a valorização dos servidores implica na melhoria da entrega de políticas públicas à população. O governo do presidente Lula, em todos os ministérios, considera que os servidores são essenciais para a realização dos serviços públicos com maior qualidade. Nós, servidores públicos, garantimos que as políticas públicas cheguem até a população. E esse compromisso de valorização dos servidores públicos é um compromisso principalmente com a valorização das políticas públicas para que a gente possa, de fato, transformar esse país em mais igual para todos. Além de restabelecer a mesa permanente de negociação com os servidores públicos este ano, o governo se comprometeu com a regulamentação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que trata da negociação coletiva entre governo e servidores públicos. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esse é o caminho para a redução das desigualdades. Essa importância desse processo de retomada da mesa de negociação, e acima de tudo, da construção pelo diálogo, das conquistas da classe trabalhadora, é fundamental para a retomada da distribuição de renda no país. A retomada do crescimento da massa salarial é essencial para a retomada da geração de emprego e renda. Foi o primeiro acordo para reajuste entre governo e servidores desde 2016. Isso marca a retomada do diálogo, como avaliou o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, Rudinei Marques. É bem mais, muito mais do que um reajuste tão necessário depois de seis anos de congelamento salarial. Marca a retomada do diálogo com os servidores públicos brasileiros. E isso tem que ser celebrado. Além do aumento nos vencimentos dos servidores públicos, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional na última quarta-feira também prevê reajuste de R$ 200 no auxílio alimentação, passando de R$ 458 para R$ 658. O presidente Lula destacou a necessidade de valorização dos salários para garantir a qualidade dos serviços prestados à população e sinalizou a contratação de mais pessoas pela administração pública. Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. E nós somos de gente atrás do balcão para cumprimentar, para sorrir, para ouvir, para dizer sim, para dizer não. Então você não melhora a educação sem professores e professores, sem funcionários técnicos. Você não melhora a saúde, sem mais médico, sem mais enfermeiro. Você tem que contratar, sem mais hospitais, sem mais UBS. E você não melhora o serviço público sem contratar mais gente. De acordo com a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, está previsto um orçamento de cerca de R$ 2 bilhões para novos editais em 2023. Ela afirmou que serão abertas milhares de vagas e que os concursos públicos deste ano devem ser anunciados no próximo mês. Reportagem Luana Karen. Desde a madrugada de hoje, a Polícia Rodoviária Federal está nas estradas com a Operação Dia do Trabalhador. Este ano, a operação coincide com a campanha Maio Amarelo, que é uma ação mundial da ONU pela segurança no trânsito. O tema da campanha é Nossas Escolhas Salvam Vidas. E se refere a uma pesquisa da PRF indicando que 77% dos acidentes ocorridos no primeiro trimestre deste ano tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas, como ultrapassagens indevidas. O porta-voz da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Matheus de Paula, destacou que o foco da campanha vai ser a orientação aos motoristas. São abordagens nas nossas unidades operacionais por todo o Brasil. Nós paramos, orientamos as pessoas em relação à questão de veículo, à questão de normas. Agora, isso não significa que deixaremos de fazer a tradicional fiscalização. Estaremos lá fiscalizando para inibir todo tipo de ação que possa vir prejudicar não só este motorista, mas também todos os demais usuários. A operação Dia do Trabalhador vai até o final da próxima segunda-feira e a campanha Maio Amarelo prossegue durante 30 dias. Apoiar cineastas mulheres estreantes. Ministério da Cultura vai investir 20 milhões de reais em filmes nas cinco regiões brasileiras. Os detalhes daqui a pouco. 248 famílias de Feira de Santana, na Bahia, receberam hoje as chaves da casa própria. O residencial Campo Belo do Minha Casa Minha Vida foi entregue após 10 anos de espera em um investimento de mais de 16 milhões de reais. O ministro das cidades, Jader Filho, destacou as residências já entregues nos primeiros meses de governo. Nós já entregamos, como hoje, aqui em Feira, cerca de 9 mil unidades habitacionais só em quatro meses de governo para as pessoas que mais precisam, que são as pessoas da faixa 1, que são famílias que recebem até 2.640 reais. As pessoas que moram em aluguel têm pressa. As pessoas que moram em situação de rua têm pressa. As pessoas que moram em áreas de risco têm pressa. E é isso que nós temos que fazer. O empreendimento possui toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública e pavimentação. Os beneficiários também contam com fácil acesso a transporte público, escolas e postos de saúde. O programa Mais Médicos alcançou 99% de adesão dos municípios. Para o atual edital de convocação, foram ofertadas mais de 6 mil vagas, sendo mil para postos inéditos na Amazônia Legal. Na próxima fase, vai ser a vez dos médicos se inscreverem para a seleção, com prioridade aos profissionais formados no Brasil. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma nota para desmentir notícias falsas sobre a vacina bivalente contra a Covid-19. A agência reforça que o novo imunizante teve a segurança e eficácia comprovadas por meio de dados técnicos e científicos, atendendo todo o rigor da regulamentação de vacinas. A versão bivalente da vacina foi desenvolvida sobre a mesma plataforma da vacina monovalente e equivale a uma atualização do imunizante. Segundo a Anvisa, informações descontextualizadas e frases isoladas dos documentos de aprovação da vacina bivalente têm sido utilizadas de forma temerária para alimentar notícias falsas e conteúdo desinformativo sobre a vacina bivalente. O novo imunizante possui o mesmo mecanismo de ação que a vacina monovalente, elevando a proteção contra variantes da Covid-19 em pessoas já vacinadas com as versões monovalentes. Estimular a produção de cinema no Brasil e valorizar o trabalho de mulheres estreantes. Para isso, o Ministério da Cultura lançou hoje um edital que vai investir 20 milhões de reais em filmes nas cinco regiões do Brasil. O lançamento do edital foi na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Homenageando a artista pioneira no teatro, cinema e televisão, o edital Ruth de Souza investirá 20 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual. São 2 milhões para cada um dos 10 projetos de ficção com temática livre e apresentados por produtoras brasileiras independentes. Serão aprovados dois projetos por região do país, sendo pelo menos três obras de diretoras mulheres pretas ou pardas e ao menos duas de diretoras mulheres indígenas. Com esse edital, o Ministério da Cultura pretende investir em obras audiovisuais que promovam a igualdade de gênero e ampliar a participação de mulheres na direção de filmes brasileiros. Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, defende a reestruturação do setor no país. Enfrentamos no atual momento o desafio de reestruturação das políticas públicas com o intuito de promover e planejar ações estruturantes a médio e longo prazo e que promove uma política inclusiva atenta às singularidades regionais e os aspectos de desníveis de acesso aos bens culturais, espaço de formação, bem como do reconhecimento da diversidade dos modos de apropriação do audiovisual. Na primeira visita que fez a Cinemateca Brasileira em São Paulo, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que o governo quer tornar o setor uma política de Estado. Nós queremos fortalecer a cultura do Brasil, queremos fazer acontecer e trabalhar nesse sentido, que o Ministério da Cultura, que é a cultura do Brasil, se torne uma política de Estado perene dentro do nosso governo, porque é de pertencimento do povo brasileiro, é de nenhuma geração. A Cinemateca Brasileira abriga o maior acervo de filmes da América do Sul e nesta sexta-feira foi assinado o termo aditivo do contrato de gestão que garante repasse de 24 milhões de reais para a instituição em 2023. As inscrições para o edital Ruth de Souza são gratuitas e devem ser realizadas no portal mapas.cultura.gov.br entre 15 de maio e 14 de julho deste ano. Reportagem Lorena Pacheco. O mês de maio vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje que a bandeira tarifária vai continuar verde no próximo mês. A cor verde indica a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas beneficiados com o período de chuvas. Isso cria condições favoráveis de geração de energia e por isso ela fica mais barata. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz. Segundo a ANEEL, com os dados e projeções até agora, a probabilidade é que a bandeira verde siga por todo esse ano. Moradores de comunidades ribeirinhas que vivem no Pantanal estão tendo acesso a atendimentos médicos e odontológicos. Isso é possível com o navio Hospital da Marinha que segue na região até a semana que vem. O navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano percorrerá mais de 1.600 quilômetros no trajeto de Corumbá no Mato Grosso do Sul até Santo Antônio do Levergé estado de Mato Grosso. Ao longo do percurso profissionais de saúde da Marinha vão atender mais de mil ribeirinhos da região do Pantanal. Além das consultas médicas e odontológicas serão ofertados exames clínicos acompanhamentos pré-natais e medicamentos. Desde 2009 a ação da Força Naval atendeu mais de 40 mil pessoas e distribuiu 12 mil medicamentos na região pantaneira. O Tenente Médico da Marinha André Filipe de Jesus Ortiz explica o trabalho dos militares. O navio atua em áreas que ficam distantes de um polo de saúde portanto o navio é oportunidade da população que vive nas margens dos rios Paraguai e Cuiabá em ser assistida sem ter a necessidade de se locomover até a cidade mais próxima. A Tenente Dentista da Marinha Vanessa relata que os atendimentos odontológicos são essenciais àquelas comunidades. O atendimento mais solicitado por eles acaba sendo o atendimento odontológico porque necessita de uma aparelhagem técnica de um serviço técnico mesmo manual de operação uma parte de cirurgia uma parte de restauração que exige muito mais do que uma consulta ou um medicamento uma prescrição então a gente vê que eles são muito necessitados no tratamento odontológico. Nas comunidades de Barão de Melgaço em Mato Grosso o navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano também oferecerá orientação jurídica à população por meio do projeto social Ribeirinho Cidadão. A iniciativa é uma parceria com o Poder Judiciário e com a Defensoria Pública de Mato Grosso Em 2022 o navio hospital da Marinha atendeu cerca de duas mil pessoas realizou sete mil procedimentos odontológicos e distribuiu mais de 26 mil medicamentos para a população Reportagem Lani Barreto Alertar consumidores sobre a prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital Esse é o objetivo da nova campanha do Movimento Fique Esperto iniciativa da Anatel Agência Nacional de Telecomunicações Até o final de maio vão ser enviadas mensagens com dicas de como evitar falhas de segurança em celulares e computadores além de alertas sobre solicitações mal intencionadas recebidas por SMS e pedido de portabilidade de linha telefônica não realizado pelo titular da linha As campanhas são realizadas a cada três meses e disponibilizadas no portal Fique Esperto em fe.seg.br Mais de 290 mil contribuintes receberam hoje o lote residual de restituição do imposto de renda No total o valor pago chega a 344 milhões de reais O pagamento foi realizado direto na conta bancária informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix Para verificar se a restituição está disponível acesse a página da Receita na internet em gov.br barra Receita Federal E essas foram as notícias do governo federal Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Com produção da empresa Brasil de Comunicação Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional Boa noite Bom feriado Lembrando que segunda-feira primeiro de maio por ser feriado nacional não tem voz do Brasil A gente volta na terça-feira Boa noite pra você Bom feriado A voz do Brasil Governo Federal